Agno gravará imagens da mulher transando com o entregador de bolo e detonará essa bomba na hora de se separar da Dondoca. Quer saber o que vai pegar em Adornar o Pedaço? O Notícias da TV adianta agora! A reviravolta na vida do casal começará a ser planejada nesta semana por Agno, que flagrará a mulher o traindo e não fará nada. Ele vai instalar uma câmera escondida na cozinha de sua casa e gravará a loira fazendo sexo com o boy magia da próxima vez. Agno armará para que a família de Liris fique com uma parte ainda menor na construtora. Ele usará Fabiana como laranja e a ex-noviça se tornará sócia dele de Otávio. Liris, Gladys e Regis receberão uma mixaria pelo capital injetado na empresa pela nova sócia. Eles têm um número pequeno de ações e terão de usar o dinheiro para comprar uma nova casa. No mesmo dia, Agno anunciará que vai se separar. Ele sairá com malas do luxuoso apartamento da família, mas avisará a todos que será só por um tempo, pois pretende ficar com o imóvel. O empresário alegará que os três não terão como pagar as contas de um apartamento de alto padrão como o que vivem. Liris contratará Amadeu como seu advogado e o vídeo de sexo da Dundoca virá à tona nesse momento. O empreiteiro mostrará as imagens ao defensor da ex-mulher. Constrangido, Amadeu revelará o trunfo que o executivo tem nas mãos. Caso ela queira brigar pelos bens e uma boa pensão num tribunal. A princípio, Agno oferecerá um salário mínimo por mês para a mãe de sua filha viver e a deixará horrorizada. Que babado forte! O que você acha dessa virada? Comente aqui no vídeo! Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.